Hello, hello pessoal, Trevor aqui, vamos hoje aqui para o penúltimo dia do torneio Minha defesa está bem ruim, agora virou C, provavelmente com essa derrota aqui vira ID Deixa eu mostrar a guerra, não vai ter vídeo da guerra, porque a guerra foi horrível, horrível A gente enfrentou essa aliança aqui, os Jiraiya, aliança muito forte, cara Esse cara, eu nunca vi tanto herói bom na defesa como esses caras tinham E eu acertei 3 ataques e errei 3, né? Eu fiz isso aqui de ponto, xinguei muito, xinguei muito E por causa disso não deu para colocar o vídeo, cara Não dá Mas eles tinham muitos ninjas, cara Muitos ninjas, tinham muitos crampos, cara Crampos Aí ninja, 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 todo mundo está tendo ninja, cara Cavaleiro sombrio Foi terrível Tomamos uma lavada aí Mas vamos lá, vamos pelo menos para cá, né? Caralho Quatro curador, velho Quatro curador Será que eu vou pegar o beco agora, hein? Deixa eu pegar Ah, cara Se eu bote o Hansel Espera aí Não vou pegar o Melendor, vai Toma o Melendor Ahn Um Hansel Vou com dois curador aqui, velho Vamos lá, só posso perder uma 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 Deixa eu começar fazendo isso aqui Só para ver o que acontece Não vai matar ele ainda, mas Eu acho que mata Deixa eu Travar aquele cidadão Hum Hum Vamos aqui Ele pode disparar à vontade agora aí Tá um negocinho complicado aqui, viu? Claro que não vai matar, né? Acabou o negócio da névoa Ai, ai Cara, resistiu, malandro Olha se ele trava Travou Agora eu estou com a defesa baixa Isso é Isso é uma bosta, velho Hum Tá difícil, hein? Vou ter que tentar carregar meus verdes aqui, velho Pelo amor de Deus Vamos lá Tirar isso aqui, a defesa dele Morra, meu filho, morra Que fim Mata esse homem Viu, hein? Agora a gente acaba, né? Vamos lá Eita, dois Mesmo time aqui, vai Porém, agora A boleiro resolveu fazer isso, né? Puxa, sobe um Um verde por aqui Não subiu Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Deixa eu travar esse cara Vamos bater aqui Eita, lá e vem aquela mulher Eita Nossa Agora, deixa eu Bater lá de novo Uhum Começar a se livrar desse lado aqui primeiro Homem Homem, macaco Tá correndo atrás de mim Hum 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 Acho que agora Acho que agora vai, né? Uhum Ativar a névoa primeiro aqui Ah, droga Beleza Vou atacar um pouquinho mais rápido hoje, pessoal Porque Eu vou com o mesmo time Vou com o mesmo time Aqui eu posso fazer seis verdes Eu vou É o que eu vou estar fazendo E a dúvida agora É se eu mato o cadmão Vamos matar, vai Tá aqui pra cima Aproveitar que ela tá travada, né? Pronto, essa aqui já foi Ah, não quero que ele bata com esse buff aqui Ah, ele vai bater de todo jeito Ah, precisa aqui do meu rigarde Ai, meu Deus Deixa eu jogar pra ali Deixa eu fazer logo isso aqui, vai Beleza Agora a gente vai Fazer isso aqui Isso aqui Vamos tirar essa cura dele Que ele tá se curando aí Feito um animal no cio aí Vamos Diamante, né? Vamos lá Vamos lá. Ok. Esse time eu gostei, hein? Esse time tá bom, galera. Ai, lixê. O que se eu for com o mesmo time? Binovinha é pedra. Decisões, decisões, decisões. Ah, vamos lá. Eu tô do jeito... Mas antes eu tivesse vindo com o roxo, hein? Deixa ela ativar aí. Ai, névoa. Cara, não ativou o meu... O meu... Os verdes, cara. Isso é preocupante, ó. Não, macho. Puta merda, cara. Cara, é um combo, macho. É foda, cara. É foda. Eu tô bem paciente com esse jogo, ó. Vamos lá. 75 gemas, mais uma vez. Só gente emblemada, velho. Isso é... Isso é uma bosta, velho. Isso é uma bosta. 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 É luxo. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço? O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? O pessoal está usando muito o curador. O que é que eu faço aqui? Está difícil, hein? Brasileiro? Joga por jogar. Brasileiro, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima e tchau.